Música Uma editora e um jornalista vão ter que indenizar solidariamente por danos morais o diretor-presidente de uma siderúrgica. O motivo é o conteúdo ofensivo à imagem dele. A decisão foi mantida pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que considerou abuso de direito na informação divulgada. O recurso especial encaminhado ao STJ era contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou o jornalista Ricardo Tiesi e a editora do livro ao pagamento de indenização por danos morais por publicar a obra com conteúdo considerado ofensivo à imagem de Benjamin Stenbrook, diretor-presidente da Companhia Siderúrgica Nacional. Ao analisar a ação movida pelo empresário, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que o direito de externar opiniões deve ter limites, até mesmo com figuras públicas que estão mais sujeitas às críticas. Para os ministros da terceira turma, o jornalista disse que exerceu apenas o direito de informar, na obra literária, o impacto da Companhia Siderúrgica Nacional na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, levando em consideração o efeito da nova gestão após a privatização, além de destacar que é inviável exercer o direito à livre manifestação de pensamento sem alguma conotação crítica, defendeu que não foi escrito em verdades e que uma parcela da privacidade e imagem do empresário acaba sendo abdicada em razão da exposição pública. Já a defesa da editora alegou que é garantido a todo veículo de imprensa a liberdade de manifestação de pensamento sem censura, com base em fatos devidamente apurados e dentro dos limites do bom senso. De acordo com a decisão mantida pela terceira turma, a capa do livro, com a imagem do empresário e a expressão destruidor de cidades, induz o leitor a associar o empresário a um malfeitor, mesmo não havendo informação alguma na capa. Durante julgamento de recurso no STJ, o relator ministro Paulo de Tessio Sanseverino enfatizou que o sistema jurídico assegura aos profissionais da informação o direito à liberdade e à crítica. No entanto, o jornalista deve ter o compromisso com a veracidade dos fatos sem ofender a honra da pessoa criticada. No voto, o ministro Paulo de Tessio Sanseverino destacou que é considerado o abuso de direito a ofensa à honra e a imagem daquele a quem putados adjetivos ofensivos sem relação com os fatos que são objeto da narrativa. Ao negar os dois recursos, o ministro também não considerou exorbitante o valor da indenização fixado pelas instâncias ordinárias, em R$ 124.500.